Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. A próxima conversa aqui nos dias do futuro faz-se ao jeito de convite. Na próxima sexta-feira decorre mais uma Noite Europeia dos Investigadores. Já é uma tradição do nosso país. E hoje, para falarmos uma boa tradição científica, nomeadamente no nosso país. Mas hoje, para falar como porta-voz e a uma enorme responsabilidade, Luís Azevedo Rodrigues, diretor do Centro Ciência Viva de Lagos. Hoje, aqui como porta-voz, o arauto da Noite dos Investigadores, que já está aí à porta no final deste mês. Luís, comecemos por aí. Então, quais são as grandes ideias para este ano? O que é que vai acontecer? Até porque vimos de um tempo de pandemia. Como é que está a ser preparada esta noite? Olá, boa tarde, Edgar. Obrigado antes de mais pelo convite. Como sempre, a Noite Europeia dos Investigadores é um evento que ocorre por toda a Europa. Ele nasceu em 2005 e tem como principais objetivos, aparentemente muito simples, mas se calhar na prática algo difícil de atingir, que é aproximar os investigadores, os cientistas do público em geral. Como disse o Edgar, é já um evento esta noite europeia dos investigadores há uns anos esta parte e o Centro Ciência Viva de Lagos e a Agência Nacional de Ciência Viva temos desenvolvido nos últimos anos várias atividades. O tema para 2021, uma vez que cada ano há um tema, digamos assim, unificador, mas o tema para 2021 é o Pacto Ecológico Europeu, aquilo que normalmente se chama em inglês o The Green Deal. Até dia 24, que é a sexta-feira, a última sexta-feira de setembro, que é o momento em que se realiza verdadeiramente a Noite Europeia dos Investigadores, mas até dia 24 o consórcio que lançou, ou que este ano está a cargo, desta Noite Europeia dos Investigadores, que é constituído pela Agência Ciência Viva, pelo I3S da Universidade do Porto e pelo ITQB da Universidade de Lisboa. Ou seja, este consórcio lançou um desafio aos vários parceiros, nomeadamente aos 21 centros, a Ciência Viva desde o Norte até ao Sul, e mais estes dois institutos. Nós vamos ter muitas atividades preparatórias até dia 24, vão ser, não estou certo bem do número, talvez 50 atividades preparatórias. Relativamente ao tal Pacto Ecológico Europeu, nós vamos ter investigadores que irão falar dos objetivos apresentados em 2019 pela Comissão Europeia, que em termos gerais, julgo que já toda a gente ouviu falar deste tal Pacto Ecológico, o Green Deal, mas que nós pretendemos explicar e detalhar o que é que se pretende. Em termos genéricos, pretende que a Europa seja neutra em termos climáticos, combater as alterações climáticas, instalar ou implementar uma série de políticas que contribuem para a melhoria da vida das pessoas, nomeadamente pela proteção dos ecossistemas, da vida selvagem, etc., que haja uma grande transformação ao nível da indústria, substituindo algumas das fontes energéticas tradicionais por outras fontes. E todo este conjunto, digamos assim, de mudanças e de alterações visam incluir um maior número de europeus, ou seja, que sejam políticas inclusivas. É, então, este tema global da União Europeia, dos investigadores, como um pouco por toda a Europa, pretende-se alertar para as alterações climáticas e poluição para que no nosso dia-a-dia, cada um de nós comece a mudar um pouco o seu estilo de vida, e nós já tivemos no último ano e meio uma pequena amostra, ou fomos motivados, ou fomos forçados a mudar alguns dos nossos hábitos, mas este Pacto Ecológico Europeu pretende que nós mudemos alguns estilos de vida para que tenhamos uma vida mais sustentável. E, uma vez que estamos a falar de ciência, e a ciência no último ano e meio foi, todos nós percebemos que foi fundamental para que ganhemos, ou estejamos a ganhar a guerra contra a pandemia, também pretendemos, nesta noite europeia dos investigadores, apresentar a ciência com a qual a União Europeia e todos os europeus contam, para que este Pacto Ecológico, esta mudança de vida para uma melhor vida e para uma vida mais sustentável e tentar combater as alterações climáticas e poluição possa ser feita, e para isso nós contamos com os cientistas. É verdade. Luís, eu estava a ouvir e estava-me a lembrar exatamente disso. Foi por um mau motivo a pandemia, como todos sabemos, mas eu acho que não me lembro de ter acontecido como no último ano tanta gente a confrontar e a perguntar coisas aos investigadores, aos cientistas, muitas com boas intenções, outras com más intenções, mas enfim, são outras histórias, mas nunca, se calhar, tinha havido esta ligação tão forte entre a sociedade e os seus investigadores, e esse parece-me um ponto que devemos acolher e manter. É bom levá-lo para outras questões, que não só questões de Covid ou de pandemia. Olha, podemos agarrar, se calhar, nesse bom exemplo de diálogo que se estabeleceu, não é? Durante este último ano. Sim, o tal ano e meio de que falamos... Sim, o ano e meio, sim. ...de saúde pública, que nos afetou, que afetou globalmente, e até aí podemos estabelecer uma ponte para aquilo que nós estamos a tentar combater e que influenciará globalmente todo o planeta, que são as alterações climáticas. Mas este fenómeno exigiu, na prática, respostas concretas por parte dos cientistas, mas, ao mesmo tempo, também exigiu muito da resposta dos comunicadores de ciência, dos centros de ciência viva, etc. Porque nunca se discutiu tanto, mas também é certo que nunca se pôs em causa tanto o trabalho dos cientistas. Ou seja, há aqui um caráter dual, em que as pessoas, ao mesmo tempo, acreditam e esperam muito da ciência, mas, ao mesmo tempo, questionam-se alguns resultados da ciência. Se nós, a comunidade dos cientistas e dos comunicadores de ciência, pretendemos cada vez mais não só ter a obrigação de comunicar e divulgar e envolver as pessoas, mas também de as incluir nos próprios processos de investigação. E essa inclusão não é necessariamente que o cidadão comum vá para o laboratório ou para a bancada de laboratório, mas é interagindo e comunicando com os investigadores, colocando questões práticas para que a ciência se envolva, que haja um processo aqui de dar e receber entre os cientistas e os investigadores. Entre os cientistas e os investigadores e o público. E o público, exatamente, exatamente. O ideal será que cada um de nós que tem as suas dúvidas, que tenha todas as dúvidas, todas são legítimas, conteste, mas, de preferência, coloque-as perante um investigador e um cientista, não é? Exatamente. Coloque essas questões. Já agora aproveito para dizer que podem ter toda a informação detalhada sobre o que vai acontecer num sítio próprio da noite. O endereço é ney.cienciaviva.pt poderão consultar várias iniciativas. Ney.cienciaviva.pt Então, há esta vantagem a que nos habituámos no último ano e meio, que é o caráter virtual. Cansou muita gente e nos saturou de estar em frente aos computadores, mas, ao mesmo tempo, nos abriu caminhos que até aqui estavam um bocadinho pouco explorados, que é nós estarmos muito longe de um determinado evento, mas os meios tecnológicos permitem que nós assistamos a coisas que, de outra forma, não o poderíamos fazer. No caso do dia 24, e aqui em Lagos, não sendo sem ser viva, nós vamos ter, vamos fazer uma festa. Uma festa no nosso jardim, obviamente, com todas as regras de segurança, mas, tal como a Noite Europeia dos Investigadores apela, nós vamos celebrar não só os investigadores, mas os investigadores contactando com o público. Para isso, temos vários convidados que vão interagir com o público. Nós vamos ter, por exemplo, a professora Helena Freitas da Universidade de Coimbra, que vai dar uma espécie de contextualização global sobre o que é esse pacto ecológico. Vamos ter a professora Maria Palma Mateus da Universidade do Agargo, que vai falar precisamente da dieta meditânica e indo ao encontro do pacto ecológico na parte da sustentabilidade. A professora Manuela de Vida, que vai falar sobre a flora autóctona e o património natural e cultural do Agargo e, nomeadamente, a importância dos herbários. Vamos ter também a Milene Matos, que é uma bióloga que já com 20 anos de experiência em projetos de gestão de vida de salvagem e, também, tudo isto acompanhado e intercalado por uma banda da Algarvia, ela é uma banda constituída por portugueses e ingleses, da Raposeira, que é os Naomi e a Raposeira da Collective e a nossa seleção, a nossa popularidade da banda esteve ligada, sobretudo, ao acrónimo desta noite europeia dos investigadores, que é o Reggae, Researches for European Green Growth and Education e nós fizemos este jogo, ou seja, vamos ter uma noite dos investigadores a que demos o nome Reggae Consciência. Nós vamos ter, nesta festa, vamos ter um momento também com um pequeno bebereto, mas, ao mesmo tempo, também convidámos um produtor de vinho biológico aqui de Lagos, que é o Guillaume Leroux, que vai ter não só o papel de apresentar os seus vinhos para degustar os nossos convidados, mas também ele próprio vai falar com as pessoas sobre o que é que distingue um vinho biológico do outro, quais são os métodos de produção, etc. Muito bem, o vinho tem muita ciência também. Os Dias do Futuro Ponto final na emissão de hoje de Os Dias do Futuro, um programa que está disponível também na internet em RTP Play e com informações complementares no Facebook, emissão de Edgar Canelas. Boa semana, até ao próximo sábado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto